Esse é o momento da mulher ficar safada Esse é o momento da mulher ficar safada O E7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O GW que vai te chamar e você vem rebolar no safada O E7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O E7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O E7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada O E7 que vai te chamar e você vem rebolar no safada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.